Saudosa maloca, maloca querida Dindindon de nós passemos dias felizes de nossa vida Adomirão Barbosa Doção Bralhada Saudosa maloca, salve família Dá música pro mundo, pra quem desacredita Direto da favela, aqui é nóis na vida Artista, cantor, compositor, picadilha Várias histórias do seu dia a dia Entre bicos e vielas, cortiços, bebidas O samba, o rap, tudo isso me inspira Programado pra vencer, L.C. sempre nativa A arte de viver, malandragem, o tempo voa Só quem é, é, na terra da garoa Na luta sempre em frente, superando os obstáculos A vida nos obriga a ser, H.A.ço Na terra, na mente, ciente de tudo Que o bom expresse o bem, nesse louco mundo A vida é uma jornada, de lutas e gloras É minha homenagem, Adonirão Barbosa Saudosa maloca, maloca querida Dindindon de nós passemos dias felizes de nossa vida Saudosa maloca, maloca querida Dindindon de nós passemos dias felizes De nossa vida João Rubinato, talento nato Nascido em Valinhos, vem pra São Paulo O interior é natureza, aqui é prédio asfalto Dialeto, as palavras diferenciadas Já foi tudo na vida, até palhaço Apresentou o sem teto, os favelado Fã poeta, guerreiro, deixou seu rato Onde estiver, nego velho, tá eternizado Chacal, vou falar, eu também vim de lá Nos pegam madeirete da lama, os barraco A tristeza, alegria, os caminhos assombrados Com a preta, guerreira, firmão, lado a lado Na rua jogado, pelo rap adotado Viu? A saudosa maloca é o Brasil O Jassana é o trem das 11, eu vou ter que pegar Os L7 não dormem enquanto eu não cheio Saudosa maloca, maloca querida Din, din, donde nós passemos Já feliz de nossa vida Saudosa maloca, maloca querida Din, din, donde nós passemos Já feliz de nossa vida Para, pa, 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 pa Obrigado.